Vocês estão ligados que o Gabigol é muito zoado pela questão de nunca ter dado certo no futebol europeu. Jogou pela Inter de Milão e também pelo Benfica. Tá, mas aqui no nosso futebol sul-americano, o cara é simplesmente o maior artilheiro brasileiro de todas as Libertadores. E por esse motivo, hoje vamos mesclar essa junção de Gabigol e vamos iniciar uma Libertadores com o Flamengo. Então, jogaremos aí pelo menos as três primeiras partidas da fase de grupos e vamos ver quantos gols o Gabi fizer. A cada gol que ele marcar, vai ser mais uma chance em um futebol europeu. E a roleta vai escolher qual será esse clube. Se fez três gols, vai ter três chances, três temporadas a gente vai simular em três times diferentes. E vamos ver se o Gabi pode ser artilheiro ou, de repente, até uma Liga dos Campeões, se ele der sorte e sair aí na roleta com um grande clube. E aí, mano, ó, já estamos aqui no Flamengo e vai ser sorteio aleatório. Cliquei, vamos ver o nosso grupo. Hum, olha só, caímos no grupo 8 com o Grêmio, Argentinos Juniors e o Independiente. Não vamos mexer na escalação do Flamengo, que tá dessa forma que vocês estão vendo. Mas Flamengo... Ah, mano, se liga nessa, o Gabi já pede ali e cruzamento foi pro Pedro, mano. Manda no chão que a gente guardava. Outra jogada chegou pro Gabi, vamos experimentar o Canudo! Que golaço, mano! Anota aí que vamos rodar, no mínimo, uma vez a roleta pra decidir o time onde a gente vai simular uma temporada inteira. E ver quantos gols o Gabi faz, se ele vai dar certo ou se não. Mas vamos tentar fazer mais gols pra gente ter outros times pra rodar na roleta e simular outras temporadas diferentes. Já estamos aí no segundo tempo. O Pedro tocou do Arrasca pro Gabi, do Gabi pro Pedro de novo. O jogo 1-2 funcionou, chega pra bater o Jeromel, travou. Gabigol pediu pênalti, mas não tem dessa. Mais uma, Arrascaeta deixou o Gabigol na boa! Na boa, essa Gabi, Gabi, Gabigol! Ele mete o segundo do Flamengo, o segundo dele. Só bora, já temos mais uma vez pra rodar a roleta. E com certeza sai um time diferente. Duas chances em times europeus pra simular uma temporada em cada um. O Gabigol já garantiu. Cara, chegamos até tomar gol aí do Diego Souza. Eles diminuem, mas tá no finalzinho. E o resultado aqui pouco importa, né? O que vale são os gols do Gabigol. Olha só a jogada. Diego Souza, o Soares de opção. Diego Souza mandou no ângulo. E se liga, os times que a gente colocou nessa roleta. Tem times mais ou menos, times péssimos, mas também tem times gigantes. Vamos torcer pra sair um gigante, onde o Gabigol pode fazer gol. Ou de repente ele vai jogar melhor num time mais fraco. Eu não sei. Vamos girar. Primeira roleta, cara. São duas até agora. Ele fez dois gols no Grêmio. Vai saindo o Liverpool. O Benfica! Quase deu o Benfica, mano. Mas saiu no Liverpool. Eu acho que é um bom time aí pra gente simular uma temporada com ele. Agora vamos rolar, rodar a segunda roleta. Capricha, mano. Aceleramos agora, hein? Qual time que vai sair, moleque? O Inter-Miami do Messi, o Alnars do Cristiano. Mas vai sair o Sporting de Portugal. Ele volta pra Portugal também. Vamos sair pro jogo. Bom drible ali do Gabi, hein? Adiantando ela pro Everton Ribeiro. A gente vai chegando. Olha aí. Capricha! Manda essa tentativa no cruzamento pro Pedro. A gente pediu. O Pedro tentou também a assistência. Mas não chegou pro Gabi. Vai o Gabi buscar o jogo. Vamos experimentar do meio. Hum! Olha onde eu acertei no Pedro, velho. Doeu até em mim. Pode ser agora, hein? Reta final do jogo. Já quase nos acréscimos. Aí o Gabi pediu, recebeu. Girou pra chutar, mano. Gabigol pediu. O Pedro mandou muito atrás. E ó, fim de papo. Dessa vez a gente não marcou por enquanto só o Liverpool e o Sporting. Que a gente vai simular uma temporada em cada um com o Gabi gol jogando por lá. E rapaziada, na verdade eu fui bem idiota. Eu falei independente. A gente tava enfrentando o Argentino Juniors. Agora sim é o Independiente. E é no Maracanã. Bora que bora, Gabi. A verdade é que a gente quase tomou um gol de bobeira. Olha só. Caraca, moleque. Mais jogada pro Flamengo. O Pedro tá nela. O Gabi pede, pede, pede. Pra bater. Bate e defende. No rebote. Na rede. É o terceiro do Gabigol. Então já garantimos mais um timezinho aí pra gente simular uma temporada. O Pedro bateu pro gol. Mandou. O goleirão defendeu. Eu pedi uma bola, mas ele não quis tocar. Vai ter mais um escanteio, ó. Tenta sair dessa marcação aí, moleque. Vai, manda, manda, manda. Capricha. É tua, Gabi. Sobe alto. Não sobe. Mas a sobra é do Mengo. Já pede. Vamos, vamos, Gabi. Ameaça ali. Bate de canhota. O goleiro tava bem posicionado. Mais um ataque. Mais um, pelo amor de Deus. Mandou essa. Marcação vem. A gente tentou pintar ali. Não deu, cara. Vai acabando o jogo, hein. Mais uma chance. Pediu o Gabi. Já mandou. Experimentou. Botou lá dentro. No apagar das luzes. Quatro gols aí nos três jogos. Então a gente vai ter que simular em quatro times diferentes uma temporada pra cada um. E já vamos ver como vai sair o Gabigol. Será que ele vai jogar bem ou ele vai ser um desastre nos quatro clubes? Acabou então, ó. Era realmente o último lance da partida. E terminamos muito bem, né. Com sete pontos, os quatro gols do Flamengo foram todos do Gabigol. Vamos lá então. Então, a gente já rodou. Deu o Liverpool. Na segunda deu o Sporting. Então, bora pra terceira, moleque. Gira o da sorte. Qual time? Que seja um forte. Eu acho que é melhor, né. Que dispute a Champions League. E vai sair o Barcelona. O Barcelona. O Barcelona. Parou, mano. Liverpool quase repetiu de novo. Se repetir, a gente tem que jogar duas temporadas no mesmo. Então, tá bom. Vamos lá pra última, cara. Bora, giro, vai, bora. Real Madrid seria excelente. O City que tem um timaço. Mas a gente sempre vai deixar, né. O Gabi como titular. Ih, olha só. Saiu o time do robozão. Olha o Nars. E aqui estamos, rapaziada. Já começando então no Liverpool. Estamos jogando no FIFA pra simular mais rápido, né. E o Gabigol já tá no time. E sempre colocamos nós mesmos como o treinador justamente pra obrigar o Gabigol a jogar. Porque, saca só. Ele só tem 78 de overall. Se não fosse a gente pra bancar o cara aí de titular, ele jamais teria chance nesse time. Demos certa sorte porque o Liverpool tá jogando a Champions e todas as outras competições. Simulamos até o final dessa temporada e se liga. O Liverpool conseguiu ir pra Europa League, né. Foi mal na Champions, mas tá na decisão contra o Arsenal antes desse jogo. E ó, a final da Champions é entre PSG versus City. Gabigol disputou também a Carabao Cup e o time foi eliminado pelo Arsenal nos pênaltis, né. 5x4 nas oitavas. E quem foi campeão foi o próprio Arsenal. Já na Emirates FA Cup, o Liverpool chegou até as semifinais e novamente caíram diante do Arsenal, que foi campeão também. Já na FA Cup, tá aí o primeiro título do Gabigol no futebol europeu. O Liverpool bateu o City nos pênaltis por 4x3. Já na Premier League, o time ficou na terceira posição aí com 84 pontos. O City foi o campeão com 94. E se liga o Gabigol com a camisa do City, aliás, do Liverpool, ele subiu um pontinho em overall, terminou a temporada aí com 79. E de certa forma ele terminou insatisfeito, né, já que ele ficou numa função de rodízio. E sequer aparece aí na artilharia da Europa League, onde tem o Salah disputando ali com 10 gols. Na Premier League, a situação também foi ruim, né. O Salah foi o artilheiro, o Darwin Nunes em quinto, mais abaixo aí você vê o Gagipo em 18º e o Gabi não aparece também. E sim, mano, olha que sacanagem. Botaram o Gabigol em apenas 3 jogos da Premier League e ele não marcou nenhum gol. E teve nota de 6.2. E como o time chegou à final da Europa League, vamos jogar os melhores momentos do ataque e com o Gabigol no time. Total de sacanagem, temos um pênalti aqui, vamos bater com o Gabi, hein. É com o Gabigol na parada, bateu na gaveta. Pode-se dizer que sim, ele pode estar decidindo um título para o Liverpool ao marcar esse gol. Olha aí o Gabi, cara. É final, véi. Cobrança de pênalti e tem mais um, hein. Tem mais um pênalti. Ah, vai o Gabi também para a cobrança, moleque. Gabigol caprichou, botou na rede. Ele não perde pênalti. E é o segundo. O cara está decidindo para o Liverpool uma final de Europa League. Está se redimindo aí da vida real, né. Já no segundo tempo a gente tem uma jogada. O Arsenal diminuiu, está 2x1. Vamos tocando. Olha o Gabi. Já prepara ali o Canudo. Manda por cima. Segue 2x1. Vamos para o ataque. Thiago Alcântara para o Gabi. Já olhou o Salah. Tocou. Olha o Mohamed. Chegou. Linha de fundo. Caprichou para o Gabi. Goleiro pega. E fim de jogo. A gente conquista a Europa League ao vencer os caras por 2x1 com 2 gols do Gabigol. Acredite se quiser. O cara entrou para a história e ganhou uma grande competição europeia. E olha o Gabi aí, mano. Aparecendo novamente, comemorando. Vai levantar a taça. Não vai ser ele, né. Deve ser o Salah. Mas o Van Dijk, cara. Ele que vai levantar. Gabigol está tirando onda, né. Decidiu com os 2 gols. Está aparecendo ali na frente também, ó. Agora o Alisson e os caras tamparam. Coitado do Gabi. Não, está aparecendo, velho. De leve, mas está. Ele aí. Olha o moleque. E aí, manos. Agora no Sporting, que foi o segundo sorteado na nossa roleta. Vamos ver se o Gabigol vai sair bem. Acredito que ele pode se dar bem sim, mano. Olha só, o outro atacante que era o titular é o Eduardes, também com 78. Então a gente já coloca o Gabi de titular. Provavelmente na simulação eles vão deixar ele jogar muito mais do que jogou lá no Liverpool. E o negócio é bem cabuloso que no final da temporada a gente acabou sendo demitido do Sporting. É isso mesmo, ó. Contrato encerrado no final da temporada, 19 de julho. Vamos assinar com um time qualquer para a gente ver o que o Gabigol fez na temporada. Aí sim, hein, moleque. Gabigol foi artilheiro disparado do campeonato português. Mas ele meteu 28 gols em 33 partidas. E como ele já jogou pelo Benfica, ele se redimiu. O Sporting disputou a Champions League, mas só o Nuno Santos que aparece na artilharia. O Gabi não foi dessa vez. E tá ele aí, ó, com a camisa do Sporting. Então, véi, nessa temporada chegou a conquistar títulos. Sim, sim, conquistou o campeonato português com 3 pontos à frente do Braga e bem distante aí 10 do Benfica. Só que na Champions, véi, o time do Sporting foi o Lanterninha e nem chegou na Europa League. E tá aí, manos, ó, o terceiro e penúltimo time do Gabigol, Barcelona. Vou mentir, não. Vai ser difícil demais o treinador aí na simulação continuar deixando o Gabi ali, já que tem o Lewandowski, né? Mas vamos tentar, deixa o Gabi aí de centro avante. Fim da temporada, o Barcelona foi campeão, cara, a 3 pontos do Real Madrid. Só que eles perderam, mano, a Copa do Rei pro Espanhol por 4x2. E na Champions, um vexame, né? Terceira posição no grupo C, que era um grupo difícil realmente, né? Grupo da morte. No entanto, eu não consegui parar a tempo a simulação pra gente tentar uma final. Porque sim, o Barcelona chegou na decisão da Europa League contra o City de Haaland e acabou perdendo por 3x2. E olha que incrível, o Ajax venceu a Champions, 5x4 no Milan. E na artilharia da La Liga, o melhor do Barcelona foi o Lewandowski, que disputou 38 partidas. Ou seja, não deu chance nenhuma pro coitado do Gabigol. E ele também não aparece em nenhuma outra, cara. Pelo amor de Deus. Só que, mano, apesar dos pesares, o Gabigol entrou no segundo tempo em 3 partidas. Em 15 jogos, aliás. Mano, até que jogou bem. Só que ele marcou apenas 3 gols e teve média de 66. Isso é claro na La Liga. Agora, pra quem tava se perguntando no fim de tudo, agora que eu tô percebendo. No sorteio da roleta, a gente acabou desperdiçando um gol. Justamente porque deu o time do Cristiano, o Alnars, que não é um clube europeu. E o objetivo desse experimento é ver se o Gabigol daria certo no futebol europeu. Então nem adianta simular, porque não tem relação nada com nada. Tamo junto sempre, rapaziada. Deixa aí nos comentários qual o novo tipo de experimento nessa pegada vocês querem. Tipo, indo com o Rony até o Palmeiras conquistar o Mundial. Alguma parada do tipo. Comenta aí, tamo junto, curta uns dois vídeos e até a próxima.